O que que deve ser feito? Que tipo de ingrediente? Qual é o código pra você fugir dessas etapas que parece que são inevitáveis? Mas como se preparar pra enfrentar isso? Porque a gente vê agora, pronto, João Gomes. Mino novo, tinha um sonho, explodiu, mas por trás tem empresário, articuladores, agenda, atravessador e por aí vai. Aí o cara, daqui a um ano, dois anos, não estou dizendo o caso dele, que isso vai acontecer com ele, não quero, de jeito nenhum. Mas vai que acontece, daqui a dois o cara some, não é mais sucesso. E em um tempo como hoje, que a exigência é que você tem que estar no hype sempre. O cara some. O Elias Monkenbel, você usa aquela música, um conto de fada, essa música de quem mesmo? De quem é essa música? O Carpinteiro, né? O Carpinteiro, é. De quem é essa música? Paulo Sérgio? Paulo Sérgio? Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. Nossa, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio ou Paulo Sérgio? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Ele fez uma releitura e com um tecladozinho estourou, não foi? Sim. Explodiu, explodiu, explodiu. Só que o sucesso durou para menos de um ano, cara. Sim, sim. Tinha dancinha, tinha tudo, né? Essas músicas tiktokers, elas tendem a trazer um sucesso muito foguete. Aí eu queria você, você como produtor, me dar uma direção e a Kátia como cantora com essa experiência que vocês têm. O que o cara tem que fazer? Estou começando no mercado agora. Vou começar a fazer sucesso. Eu tenho que me munir de quê? Me prover de quê? Para não acontecer isso? Antiveneno. Qual seria o antiveneno? O antiveneno é a sua perseverança. É o antiveneno. Porque você não pensa que os caras estão ali do teu lado, ali, e querem ter o sucesso. Que não. Estão um monte de gente ali que não te atropelar, tirar você do esquema, explorar, sim. Sim. Quantos e quantos artistas tem aí que a gente vê a Perla, por exemplo? Perla. Perla é uma história, a história da Perla é o quê? É tipicamente a história do artista que o cara vai e suga o sangue até o final. E depois abandona. Entendeu? E depois joga fora. Depois abandona. Esse é que é o problema da música. Essa, eu vou usar uma palavra bem chula até, essa prostituição musical é que é o problema da música. Entendeu? A pessoa se prostitui musicalmente. Não toca ali em qualquer lugar, em qualquer som. Não, eu faço outra coisa que é terrível. E acontece muito. Não leva a Kátia, não, que eu faço 3 mil a menos pra você. É complicado isso. Isso é terrível. Cara, os caras ligavam e diziam... Isso é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Os caras ligavam e ligavam pra Ronaldo no escritório e diziam... Cara, mas o cara se ofereceu pra fazer o show aqui, portanto, o Ronaldo dizia... Leve o cara pra fazer o show. Às vezes o artista era até conhecido da gente. Leve fulano pra fazer o show, que é um ótimo show. Você vai gostar imensamente. Ah, mas a galera queria a Kátia de Troia. A Kátia de Troia é tanto. A gente não descia pra fazer nada disso. Não abaixava o preço de nada pra poder tomar no lugar de ninguém, pra fazer show no lugar de ninguém. Que eu acho isso extremamente medíocre. Eu acho isso de um mau gosto extremo. Você diminuir o seu preço só pra você fazer o show no lugar do cara, ou da pessoa, ou do outro artista. E você não é artista. A pessoa que faz isso não é artista. Artista é outra coisa. Ronaldo. O que dizer disso tudo? Olha, toda largada é importante. Todo destino final é importante. Mas a trajetória é mais importante que tudo isso aí. Entendeu? É quando você começa e quando chega o seu final. Mas muita gente se esquece do hoje. O que você está vivendo. Então, quando nós entramos na música, Mas não foi uma questão comercial. Não foi em fazer sucesso. Isso estava no nosso sangue. Tanto ela como família. E quando eu na minha família, através do meu tio. Que tocava violão. E nos levou pra rádio. Eu com oito anos. E meu irmão com sete anos de idade. A gente cantava em show de calor. Só que depois eu voltei profissionalmente com 13 anos. Então, nessa expectativa de não fazer música pra ganhar dinheiro, Inclusive, quando eu produziu o Mastruz. Tudo que nós construímos na década de 90, até quando nós paramos, Nós levamos 20 anos pra comer. Inclusive, o último bem, assim, Que nós tínhamos que nós fomos pro Rio de Janeiro, em 2014, Na expectativa de não voltar. Que minha mãe estava muito mal. E eu tenho algumas coisas pra receber lá, em termos de herança, essas coisas. A gente estava vendo na expectativa. Foi o nosso... Como é que chama o carro? Corolla. É, o Corolla. Nós vendemos o Corolla. O último bem. Então, aqui é detalhe. A gente fazia música porque estava no nosso sangue. Nós não pensávamos no dia de amanhã. Guardar. Esse tipo de situação. Hoje, a galera está diferente da nossa geração. A nossa geração era música pela música. Amor pela... É, hoje não. A galera já começa, já é empreendedor, já tem outro tipo de visão. Eles sabem que aquilo ali... Não que a gente não tenha ganho dinheiro e nem tenha brincado, nem tenha vivido, nada disso. E não que não queiram também monetizar tudo que fazem. Claro, claro, claro. Mas nós enfrentamos uma dificuldade, por exemplo, A Kátia nunca teve um escritório que fizesse a agenda dela. Sempre foi nóis. Teve proposta? Tiveram proposta no decorrer desse tempo todo? Algumas vieram. Não de grandes escritórios. Escritórios pequenos. Mas algumas vieram, sim. Que também não tem muita força e não gerava muita receita. Porque exclusividade é uma coisa. Exclusividade tem que te dar rotatividade. É verdade. Você ser exclusivo de uma pessoa, você tem que dar condição para ela ser exclusiva de tudo. Então, nós tivemos essa dificuldade. Inclusive, enfrentamos até hoje. Mas trabalhamos, continuamos trabalhando. Mas é diferente, né? Eu sou um produtor. Eu não sou um agente de... De shows. De shows. Então, o que acontece? Antigamente, eu até ia ao encontro do show. Hoje, a gente espera. E se tivesse o escritório, no escritório já tem seus esquemas, tem seus dados. Sim, sim. Fica mais fácil de colocar. Inclusive, deixando aqui para a galera, né? Só para a gente, a guia. No Ceará, a gente está aberto. Estamos juntos e misturados. Em Pernambuco, a gente já tem. No Maranhão, a gente já tem. Na Lagoa, a gente já tem. No Ceará, por incrível que pareça. Aí o pessoal sempre pergunta. Cátia, show no Ceará, show no Ceará. Não estou esperando o convite, pessoal. Inclusive, uma coisa aqui. Valores. Música aqui é explorado. Chamaram a Cátia para fazer evento aqui. Ofereceram a ela o cachê que a gente paga um músico lá. Nós temos um DJ, né? Trabalhamos com um DJ, um sanfoneiro. Nós pagamos 500 reais um DJ, 500 reais um sanfoneiro. E mais cinco músicos, que são um guitarrista, dois percussionistas, um tecladista. Você puxou? É. Mas pagam bem. Não, é por isso que eu estou falando. Agora tem um detalhe. Lá, a gente faz show por 15 mil. E valorizou o músico, né? Aqui ofereceram 700 reais a casa. Mas é para cantar num bar, num barzinho. Não, não. Não, foi num lugar assim. É, a gente esperava que fosse outro papo. Mas quando eu falei... Cara, pelo menos 1.200 para pagar a banda, para levar o pessoal. Dá um cachêzinho melhor ao pessoal. Ó, te ligo daqui a pouco. Até hoje. Então, aí fica difícil de trabalhar. E a gente vai para lá, porque a gente é valorizada. E dá para ter uma banda formada. A nossa banda é toda de lá. Só o nosso DJ que é daqui. É, que é daqui, Marquinhos. Que é, que é de Quixadá. Que é, 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 que é